A gente está num período onde a febre amarela se torna um problema bastante preocupante. Nós temos o mosquito em grande quantidade que transmite a febre amarela e nós temos nas matas o vírus circulando. Então há um grande risco desse vírus ser trazido para a cidade e o ciclo se instalar dentro das cidades brasileiras. O mosquito que transmite a febre amarela é o mesmo que transmite dengue, chikungunya e zika. Então são aqueles cuidados de evitar acumular água para eliminar criadouros desse mosquito. Nós não temos febre amarela em cidades no Brasil. Ela foi erradicada em 1942. Mas quem vai a matas pode contrair. Quem vai fazer uma caçada, participar de pescas ou trabalhar na agricultura. Então os sintomas são como uma febre igual a várias outras benignas. Febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça. Só isso já é o início da febre amarela. Cerca de 15% das pessoas vão desenvolver a forma grave. Extremamente grave com risco de morte. Obrigado. 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 Obrigado.